Olá, você chegou! Explica aí! Linguagens, Cláudia Fumi, você e essa questão aqui, que traz pra gente um comando com pontozinho. Então vamos ler primeiro essa daqui, pra depois saber o que a gente vai fazer. Nesse texto, associam-se recursos verbais e não verbais. Isso aqui, o Enem coloca pra gente, você já sabe, nem precisava colocar, né? Você tá vendo que são recursos verbais e não verbais, mas ele coloca pra lembrar pra gente. Na busca de mudar o comportamento das pessoas. Ah, então ele já coloca pra gente aqui a intenção mudar o comportamento das pessoas quanto a uma questão de saúde pública. No cartaz, essa associação é ressaltada em que? Então, a associação é a associação de que? Associação entre um e outro, aqui dentro do texto. Então a gente vai observar. Salve vidas, tem aqui uma boia, aquela boia de salva vidas. Mas a gente tem aqui uma bolha que traz pra gente a ideia de uma camisinha. Então, o formato da camisinha foi desenhado junto com o formato da boia. Previna-se, passe essa informação adiante. Use camisinha. E aqui o símbolozinho, né? Aquele símbolozinho associado a essas campanhas. Então, a gente já sabe o que tem aqui. E essa associação é ressaltada em que? A gente vai buscar agora. Qual é a associação? A gente tem aqui a associação de recursos verbais e não verbais, né? Pra mudar o comportamento das pessoas. A associação é um laço como elemento de ligação entre duas recomendações? Não. Esse laço aí é um laço que representa luto. Então, ele não é um elemento de ligação entre duas recomendações. Não tem? Tem duas recomendações? Tem. A recomendação 1 e a recomendação 2 estão aqui. O laço nem tá aqui no meio pra juntar os dois, então, letra A tá errada. Letra B. Centralização da mensagem previna-se. Olha, a associação não vai ser ressaltada porque você centralizou do meio. Então, essa tá errada. Sobreposição da imagem da camisinha e da boia relacionada à frase salve vidas. Sim. Porque o que acontece? Aqui, olha, tem uma associação. Tem a camisinha, tem a boia e tem a frase. Então, a associação tá aqui. Nossa resposta é essa. Desde que as outras duas estejam erradas, tá? Letra D. Foco dado ao objeto camisinha em imagem e em palavra. Olha, se você colocou o foco, assim não houve associação. Então, tá errado. Destaque dado ao laço, símbolo do combate à AIDS, seguido da frase uso camisinha. Não tem essa associação aqui. Então, a gente sabe que o destaque não foi dado ao laço. O destaque foi dado à boia. Também tá errada. Quatro erradas. E o apontamento da associação aqui, ó. Tá? Marca a letra C. Fácil, simples, rápido. Para você poder estudar mais. Corre para a próxima questão que eu já tô lá. Marca a letra C. E aí Marca a letra C.